Nós vamos criar condições de fazer com que uma grande gama do povo brasileiro participe da elaboração e de dar palpite sobre o orçamento brasileiro. Porque é isso que vai fazer a diferença. Você vai chegar no Congresso Nacional, vai apresentar uma proposta que já não é só sua, já não é só do Poder Executivo, é uma proposta que tem muito a ver com a participação da sociedade. Essa é uma inovação que eu quero fazer para ver se a gente consegue mudar e se a gente consegue tirar essa história do orçamento secreto. Eu não concordo com o orçamento secreto, eu acho que se fosse bom seria bastante conhecido, ninguém precisaria fazer nada secreto, é dar o nome de cada deputado que recebe, no que ele aplicou o dinheiro e isso fica melhor para o Brasil, fica melhor para o deputado, fica melhor para o senador e fica melhor para todo mundo. Eu espero que a gente consiga restabelecer uma relação civilizada com o Congresso Nacional. Obviamente que não dá para você concordar com mentiras. Se alguém tiver um comportamento leviano, se alguém tiver um comportamento que não seja adequado, nós vamos ter então que ter disputa política. Obrigado. Obrigado. Obrigado.